Música Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones e vamos para a notícia de hoje O rapaziada, depois de muitos anos anunciado, aparentemente o Outlast Trials está pronto É o seguinte, Outlast Trials finalmente chega ao estado gold, quer dizer que o jogo está pronto para ser lançado E o desenvolvimento está concluído E aí, vamos aguardar para quando o jogo lançar, acho que vale a pena fazer um gameplay com os moleques para brincar para ver Que é o Outlast Multiplayer, né? Deixa eu lembrar quando foi anunciado isso Bom, eu acho que o primeiro vídeo que eu achei de Outlast Trials aqui foi de 3 anos atrás, né? E a gente viu muito pouco sobre esse jogo, teve aí uns early access e tal Mas vamos ver, Outlast foi um jogo muito popular, 1 e 2, vamos ver como é que o Trials vai sair Bom galera, foi revelado aí finalmente o elenco do Quarteto Fantástico É, seguindo alguns rumores que estavam apontando realmente o Pedro Pascal será o Senhor Fantástico E aí, vamos colocar as imagens aí para vocês verem os atores, tá? Bom, Pedro Pascal será o Senhor Fantástico Vanessa Kirby será a Mulher Invisível, né? A Sue Storm O Joseph Quinn como Johnny Storm, né? Que é o Tocha Humana Ebon Moss Blackrock Não sei como é que fala Como o Ben, que é o Coisa, né? A gente sabe muito pouco sobre aí o filme do Quarteto Fantástico É, só que a galera está especulando que o filme seja no passado, lá nos anos 1960 e tal É, eu, eu, assim, mas é só uma coisa da minha cabeça aqui Se o filme se passar tão no passado, não desconecta com o universo da Marvel atual? Não sei, mas é uma coisa para outra situação Porque aí, se você imaginar, de 1960 para cá, já está todo mundo velho ou morreu, né? É, mas eu achei que foi um, me parece, um cast para ser fiel aí o que os personagens são Vamos ver se os atores vão mandar bem Torço para que eles mandem muito bem Que os efeitos do Coisa sejam muito bons Porque sempre pode ocorrer ficar bizarro Mas, na verdade, não só do Coisa, né? O Quarteto Fantástico tem os efeitos especiais sinistro Que é o Coisa, que eu não sei se vão fazer prático ou especial Homem Elástico, que é esticando e tal Aí a gente tem a Sue Storm, que tem vários poderes de, é... Fazer escudo e ficar invisível e todas aquelas coisas Ficar invisível é fácil, né? Mas depender do que eles vão fazer Mas o tocho, mano, é sinistro o efeito dele Então vamos ver como é que eles vão fazer Para tomar que fique bonito Tomar que fique legal Cara, eu quero muito me importar com os filmes da Marvel de novo, tá ligado? Tipo muito, mas tá difícil Realmente, eu acredito que para vocês também deve estar complicado Bom, galera, e a Sony confirmou Que as vendas do Playstation 5 estão abaixo do que eles estavam esperando, né? Tá aqui, ó A Sony divulgou já 14 os números do último relatório fiscal O qual trouxe mais notícias para quem espera para um grande jogo no futuro A gente falou isso ontem Que esse ano provavelmente não terá nenhum jogo grande dos estúdios do Playstation, tá? Mas eles falam que foi abaixo as vendas de hardware Diz aqui, ó Até o fim do ano fiscal de 2023 Que acontece no próximo dia 31 de março A empresa espera vender 4 milhões a menos de consoles É um número bem grande Do que o anunciado em suas vendas, suas projeções Com isso, a expectativa caiu de 25 milhões de Playstation 5 vendidos Para apenas 21 milhões E aí, mas mesmo assim, nas contas aí da Sony No último trimestre, o Playstation 5 vendeu 8.2 milhões de unidades Que foi acima do ano anterior Que havia vindo 6.3 Então foi um aumento considerável, inclusive Mas ainda assim, é um milhão abaixo do que a Sony estava esperando para o trimestre É, assim, na verdade Eu, talvez, essas vendas aí fossem Essas metas Estivessem um pouco acima da realidade do mercado, né? Porque no último trimestre Os caras venderam 8 milhões de consoles E estão achando baixo Eu acho que isso é meio louco, tá? Eu acho que isso é meio louco A gente sempre fala que as empresas colocam metas exorbitantes Nas suas marcas, nas suas franquias Que às vezes são inalcançáveis, pô Eu já trabalhei em empresa por vários anos E isso é comum Todo mundo de vendas tem a meta Que você olha a meta, irmão A gente não vai bater isso aqui Não pode o que aconteça Quem trabalha nessas empresas Tem noção do que acontece no mercado Então você tem ideia Então quando chegava lá a meta pra mim E pra minha equipe Eu olhava aquilo ali e falei Sei lá, em fevereiro chegava a meta Cara, essa aqui a gente não vai bater, pô Não vai, era só você viver os anos anteriores Quanto é que fez os anos anteriores? X A meta aqui é 60% a mais de X Pô, não vai dar pra vender Você entende uma coisa dessa? Então é sempre complicado isso Mas, de qualquer jeito As vendas do Playstation 5 estão abaixo As vendas do Playstation 5 não esperava Bom, galera, finalizar por aqui Muito obrigado a todo mundo que assistiu Se vocês gostaram Não esquece de escrever Clica no gostei e comenta Até a próxima Com mais um jogo Mais um vídeo Valeu! Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma